Amigos da CBN, jogo encerrado aqui no Newton Santos, vitória do Santa Cruz em cima do Botafogo, uma vitória implacável, 3x0 pro Santinha que agora abraçou aí a vaga pra voltar ao G4, ficou muito próximo de retornar a Serie A no próximo ano, o tricolor pernambucano. O Álvaro, galera do Botafogo veio, compareceu, não no número esperado, mas esperava-se uma boa atuação, pelo menos um pouquinho mais convincente, e volta pra casa decepcionada hoje, né Álvaro? Pois é, Evaldo, mais uma vez, né, o Botafogo consegue algumas coisas inacreditáveis. A gente tá, o quê? Há quatro dias, cinco dias do acesso do time. No Verdece. O reencontro com a torcida na terça-feira. Aí, hoje, sábado, o reencontro com a torcida, 23 mil torcedores aqui no estádio Newton Santos, esperando ver, até o título, né, era um jogo que podia valer o título pro Botafogo, mas esperava ver, pelo menos, uma boa atuação, esperava ver uma vitória do Botafogo, pra coroar o acesso que o time havia conquistado. E aí, o que ela encontra no Engenhama? Um time apático, um time que se entrega facilmente às adversidades. O Santa Cruz começou o jogo melhor, jogando mais no campo de ataque, teve uma boa oportunidade logo aos dois minutos, quando o Luizinho ia fazendo um golaço, dando um lençol no Diego Giareta. O Botafogo só foi melhorar a partir da parada técnica. E, assim mesmo, teve duas jogadas. Duas jogadas em todo o primeiro tempo. Duas jogadas criadas pelo lado direito. Na primeira, o Arão se esforçou muito pra evitar que uma bola do Luiz Ricardo saísse. De carrinho, ele conseguiu jogar a bola pra pequena área. O goleiro Thiago Cardoso se atrapalhou. O Neilton rolou pro Diego Jardel, que chutou em cima do Dani Moraes. A bola foi pra escanteio. Na segunda, o próprio Neilton recebeu do William Arão. Fez um cruzamento por cobertura, tirando a bola do alcance do goleiro, mas nenhum jogador do Botafogo chegou. A bola quicou na frente do gol, quase sobre a linha, e ninguém apareceu pra empurrar pra rede. Foi isso que o Botafogo criou em todo o primeiro tempo. Pois bem, no intervalo, o técnico Ricardo Gomes tira o Camacho, que estava muito mal no jogo, e coloca o Fernandes. E o Fernandes também entrou muito mal. Com um minuto, o Graffiti teve a chance de fazer o primeiro gol do Santa Cruz. O Elton Leite salvou pra escanteio com uma defesa milagrosa. Aos cinco minutos, o Santa Cruz fez o seu gol. Um gol irregular, é verdade. Um contra-ataque puxado pelo Lele, ele abre na direita pro Luizinho. O Luizinho faz um cruzamento rasteiro na área, e a bola chega para o Graffiti, que estava pelo menos um metro à frente do último jogador do Botafogo. O Graffiti da linha de fundo rola pra pequena área, e o Lele toca pra rede. Foi um erro grosseiro da arbitragem, mas um erro grosseiro também de todo o sistema defensivo do Botafogo, que viu a bola atravessar de um lado pro outro na sua área, e foi incapaz de evitar que a bola chegasse até a rede. Pois bem, com um a zero, esperava-se, cinco minutos do segundo tempo, esperava-se que o Botafogo fosse pra cima. Buscar o empate, buscar a virada. Nada disso aconteceu. O time só tinha uma jogada. Chuveirinho na área, e os zagueiros do Santa Cruz rebatendo todas. Ricardo Gomes trocou o Diego Jardel pelo Elvis, de nada adiantou. Trocou o Navarro pelo Ronaldo, de nada adiantou. Num contra-ataque, o Luizinho esperou o Elton Leite sair, esperou a chegada do Graffiti, rolou pro companheiro, e o Graffiti, com aquela velocidade que ele tem hoje, que é pior que uma marúcia, empurrou a bola pro gol vazio, e fez o segundo gol do Santa Cruz. E aí o Botafogo se entregou mesmo. Arriou os quatro pneus, o Santa Cruz fez o terceiro gol com o Bruno Moraes, numa jogada incrível, em que o Alain Vieira recebeu pelo lado esquerdo, ameaçou fazer um cruzamento, e o Luiz Ricardo virou as costas, desistiu da jogada. O Alain Vieira seguiu até o lado da área, faz o cruzamento, e o Bruno Moraes foi mais rápido que o Giareta, tocou com o biquinho da chuteira, mandou a bola pra rede, fez 3 a 0 pro Santa Cruz. A pior derrota do Botafogo em toda a Série B. Até agora, 36ª rodada, o time ainda não havia sofrido uma derrota por 3 gols de diferença. E saiu de campo hostilizado. Veja você, líder do campeonato, o único time com acesso já assegurado, e sai de campo com jogadores hostilizados e vaiado. E a torcida tem toda a razão, porque viu em campo um time apático. O torcedor que veio ao estádio hoje não merecia ver o Botafogo que viu em campo. Próximo compromisso é contra o CRB, contra a BC será em Brasília, e depois encerra contra o América Mineiro, jogando aqui no Rio, né? Um jogo que pode ser a decisão do campeonato, pode ser a decisão do título. Se vencer agora, passar pelo Paraná Clube, volta a brigar pelo título, né? Vamos acompanhar e vamos contar essa história aqui pela CBN. Um abraço. Um abraço. Obrigado.